Fala, turma! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui presente no Instagram do Bariátrico Maratonista, em parceria com o Elton. E a pergunta dessa semana vai dar o que falar. Por quê? Se a gente for pesquisar, nós vamos achar vários autores com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Certo? Então eu quero deixar bem claro que vai ser a minha opinião, certo? É o que eu utilizo dentro da sala de musculação, é o que eu utilizo com os meus alunos de personal. Beleza? A pergunta é a seguinte. Qual o número adequado de repetições para hipertrofia? Bom, antes da gente falar de número de repetições, você já deve ter ouvido falar em falha e fadiga muscular. As duas querem dizer a mesma coisa. O que seria? Você executar as repetições, certo? Até o ponto que você não consiga executar mais nenhuma repetição. Mas sem perder a técnica perfeita. O que seria essa técnica perfeita? O movimento correto. Certo? Vamos supor, eu estou fazendo uma rosca direta. Certo? Estou aqui. O que a musculatura está sendo trabalhada? Meu bíceps. Lógico que tem outras musculaturas. Sinergistas que estão auxiliando no movimento. Beleza? Mas se eu estou fazendo uma rosca direta, meu músculo-alvo, bíceps. Eu estou jogando as costas. O que eu estou fazendo? Estou dissipando a energia que estava sendo enviada só para o meu bíceps, para as minhas costas. Para as musculaturas das costas. Sem necessidade. Entendeu? Então, quanto mais perfeito o movimento, maior o trabalho muscular. Beleza? Fechou. Então, agora vamos falar sobre o número de repetições. Bom, o mais importante não é o número de repetições. Por quê? O nosso músculo não sabe contar. Certo? O nosso corpo só vai mudar se gerar um esforço, uma fadiga muscular. Ah, Túlio, mas você falou aí que musculatura não sabe contar. Por que que na hora de prescrever um treino, você coloca lá de 8 a 10 repetições, de 12 a 15 repetições? Muito simples. Quando prescrevemos algum treino, é como se eu estivesse falando para o sujeito e falasse assim, Ô, fulano, hoje você vai fazer 3 séries de 6 a 8 repetições. O que eu quero dizer para ele? Que ele vai ter que colocar uma carga mais pesada, certo? Que ele consiga fazer, no mínimo, 6 repetições e no máximo 8 repetições. Beleza? Outro exemplo. Fulano, hoje você vai fazer 3 séries de 15 a 20 repetições. O que eu quero que ele faça? Coloque uma carga mais leve, onde ele consiga ficar dentro desse, no mínimo, 15, né? E no máximo 20. Se ele conseguir fazer acima de 20, o que eu vou entender? Que aquela carga que ele colocou está leve, certo? E se ele conseguir fazer menos que 15 repetições, eu vou entender que aquela carga está muito pesada para aquele estímulo de exercício que eu vou estar passando para ele. Então, quando a gente coloca na ficha de treino essa margem, é que para o aluno ficar, no mínimo, em X e no máximo Y, certo? Que ele ajuste o peso durante o seu treino. Aí você pode me perguntar assim, Túlio, mas então, qual que é melhor fazer? Menos repetições ou mais repetições? Aí que está o X da questão. Por quê? É melhor você passar pelos dois processos. Não existe um número mágico de repetições. O que existe é você chegar à fadiga muscular, certo? É você procurar um profissional formado para periodizar seu treino, certo? E também um nutricionista para montar uma dieta voltada para a hipertrofia, tá bom? Espero que vocês entendam. Fica a dica! Tchau! 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 Tchau!